Ótima pergunta. Muita gente pensa que quadrinhos é algo que não tem seriedade. Ou é coisa para criança, ou então é um mero passatempo que não tem valor. Então, estudar quadrinhos para quê? No entanto, já de alguns anos, no Brasil pelo menos, fora em outras latitudes, nos Estados Unidos, isso já existe há mais tempo, mas mesmo no Brasil, a gente já tem alguns estudiosos que se dedicam a pesquisar quadrinhos, ou seja, já existe uma cidadania acadêmica para o estudo de quadrinhos. Então, nós temos um dos pioneiros do país, é o professor Valdomiro Vergueiro, da ECA, Escola de Comunicação e Artes da USP, Universidade de São Paulo. Nós temos aí os textos pioneiros de Valdomiro Vergueiro, que estuda o tema a partir da perspectiva da comunicação. E nós temos outros trabalhos, Álvaro de Boia também, que já tem alguns textos, já há alguns anos, com abordagens acadêmicas, os quadrinhos. Nós temos o professor Nildo Viana, da Universidade Federal de Goiás, que é sociólogo, então ele pesquisa quadrinhos da perspectiva da sociologia. E agora, caminhando já para a segunda parte da sua pergunta, de alguns anos para cá, é muito recente, bastante recente mesmo. Isso é coisa que eu consigo localizar, Wanderlis, 2013, 2014, para cá. Nós temos abordagens aos quadrinhos na perspectiva dos estudos de religião e na perspectiva da teologia. E já temos, curiosamente, isso é muito interessante, um corpus de produção acadêmica, feita com seriedade, com rigor, teórico, metodológico, que se aproxima dos quadrinhos para estudá-los a partir dessa perspectiva em particular. Ou as ciências da religião, ou a... Esse foi o Takes do Nupack. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e aproveite para assistir esse programa completo na íntegra no link abaixo na descrição do vídeo. O Nupack é o canal que faz o melhor crossover entre o universo dos quadrinhos e a vida acadêmica. E aproveite também para se inscrever no nosso canal e ativar o sininho de notificações para receber as nossas novidades todas em primeira mão.